Eu sempre acreditei no amor No que você falava pra mim Que a felicidade era tanta Chegou até a jurar num amor sem fim Pra mim o bom durou pouco O tempo passou, foi ruim Você partiu, eu fiquei Só nunca pensei de terminar assim Que faço eu? Que ainda penso que você não me esqueceu Que faço eu? Que ainda penso que seu coração é meu Que faço eu? Você partiu sem me avisar, sem um adeus Que faço eu? Acreditei, eu me enganei Que faço eu? Que faço eu? Que ainda penso que você não me esqueceu Que faço eu? Que ainda penso que seu coração é meu Que faço eu? Você partiu sem me avisar, sem um adeus Que faço eu? Acreditei, eu me enganei Que faço eu? Eu sempre acreditei no amor No que você falava pra mim A felicidade era tanta Chegou até a jurar num amor sem fim Pra mim o bom durou pouco O tempo passou, foi ruim Você partiu, você partiu Você partiu e eu fiquei Só nunca pensei de terminar assim Que faço eu? Que ainda penso que você não me esqueceu Que faço eu? Que ainda penso que seu coração é meu Que faço eu? Você partiu sem me avisar, sem um adeus Que faço eu? Acreditei, eu me enganei Que faço eu? Que faço eu? Que ainda penso que você não me esqueceu Que faço eu? Que ainda penso que seu coração é meu Que faço eu? Você partiu sem me avisar, sem um adeus Que faço eu? Acreditei, eu me enganei, que faço eu? Faz isso comigo não, paixão Você sabe que meu coração é seu Ainda estou esperando por você aqui, viu? Ê, paixão do índio Gilvaneves, quem você me quer? Que honra! Gilvaneves, quem você me quer?